Blue Space A Mãe do Quilombo A Mãe do Quilombo Silvete Moutilas A Cidelação A Mãe do Quilombo A Cidelação A Mãe do Quilombo A Mãe do Quilombo A Mãe do Quilombo Oi, meu amor Oi, meu amor Oi, meu amor O que você tocou? O que você tocou? Eu nem cheguei Você nem é seu jeito Na casa junta Tem pausão? Olha, meu amor Eu acabei de chegar de viagem Você já foi até Análises Eu tava nos Estados Unidos Fui deportado E já tô aqui Então, tá, o fato de você Como alguém que entenderam pra ela Gente, boa noite Boa noite Estou um pouco cansado Do fuso Ó, gente Vitor, você tá passada Que a minha volta Que eu voltei? Passada por quê? Que a minha volta De pedra Eu tô passada Que 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 eu tô passada Gente Quando você tá com Christian Jor na cara Christian Jor aqui, né? Quando você tá com Donde? Diga a banda Não vou tirar Olha isso Não me pergunto Que eu não tenho dinheiro Vitor, eu não vou tirar Porque eu tô com uma espinha Abaixo da minha pupila Vitor 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 Eu não vou tirar Sim, né? Vitor Vitor Você sabe quantas ou panelas de ônibus Pra me tirarem da cara? Vitor 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 Caralho, chega no aeroporto de Navairo. Aí você vai para a imigração, né? Eu fui com uma amiga para poder... Falei, fala você inglês, porque eu não estou a fim hoje. Aí nós fomos numa filha enorme e tinha uma filha mais do cara. Falei, como não é que era? Vamos chamar aqueles que tem turbante? Muçulmano, né? Bicha, olha quando se não fosse brasileira. Cadê chegando? Passaporte. O azul ou vermelho? O total azul que eu sei lá onde você é? Ora, aquele meu passaporte, minha amiga fritando com ele, aquele truque. Quando eles não tiveram a pachorra de olhar para minha bolsa, dando isso, e perguntar quanto eu tinha de dinheiro, eu virei e falei para minha amiga falar para ele que é suficiente para ficar no país dele. Aí ele falou, mostra. Olha aqui, ele falou, mostra. Meu cu fez assim. Meu cu trabalhei fechado. Sabe quando a rola quer entrar? Aí eu falei... Aí eu falei... Falei, amiga, fala para ele que eu estou só no cartão. Aí ele, quero ver. Tirei um da pericano de uma pinestra. Um da babuxa, uma da bolinha. Ele não sabia o que cartão era. Ele falou, é que fino agora o cartão. E entrei. pa, saia pessoal. Isso, só que ele a vem pela barra. Aí eu tive umыritos... совсем de 1, 400. Na refriente. Paria palestra. Quero nos conversar com aquele telefone. Falei e colar com aquele acadellamine. E olha, tudo isso. Ok, porque nem proprietário há anos. Então, eu sei, eu olho tudo o Sceneco. ele já era ruim, imagine ele com um chanelzinho de bico e um pretinho básico. Mas eu fui, foi calminoso, muito brasileiro, mas a gente acha que é só a entrada que queimava. A saída também deu uma queimada. Aí já era uma africana. Eu saí, voltei do país, voltava a vir pro Brasil, duas malinhas, ia na guarda. Aí ela teve a paixão, eu até agora querendo entender. Aí ela falou pra mim, eu não tava no fim de falar inglês, francês, italiano, eu tava meio cansada da viagem. Aí ela veio pra minha amiga, desbaixava duas malinhas na guarda, ela falou, nossa, que eles fizeram os amigos pra descer só com duas malinhas. Mas o que você acha que eu sou penosa? Sabe aquela saboninha que a gente compra pra ir o Verdadinho aqui no Brasil? Eu tava com uma coisa cheia. E ela me mamou. Aí eu falei, meu amor, eu estou indo pro meu país. Eu trouxe 15, eu... eu falei, meu amor, eu vim com o dinheiro e eu pude. Pensava só no café da manhã. Tomava café da manhã, a magaleta e o almoço e a janta. Que vida difícil que eu passei nos Estados Unidos. Mas assim, teve um momento que eu pus... Alguém viu o vídeo, as pessoas mexeram de dólar? Amanhã eu tô indo, né? Sabe que não tem? Entendeu, gente? Mas eu gastei, viu? Então sim, foi uma passagem rápida. Tô voltando pro Halloween, que seria uma coisa diferente. Eu ainda não entendi. Mas eu vou, né, gente? Porque o importante é o muá, ué. Entendeu? Alguém já atravessou o oceano aqui? Ninguém? Ai, gente, eu ia dar tempo pra quem já tivesse atravessado o oceano. Vitor! Pois bem. Você tá conversando lá no show? Não, eu tô pensando, atenção. Qual foi a minha última frase? Seria alguém aqui já atravessou o oceano. E essa pergunta é pra você. Eu atravessei. Mentira. Eu fui sendo de Guarujá. É verdade. Eu achei que nem dá resposta. Alguém que não é do Brasil, que nós temos prêmios? Eu! Fala! Oi, Vitor. Oi, Vitor. Dá os parabéns pra filha que tá fazendo aniversário que eu tô no momento aqui com a gente. Não sei nem quem é. Sabe? Eu tô dando os parabéns. Vitor, eu vou dar parabéns. Mas o povo faz aniversário e não trazer o bolo? Cheira. Não é a cheira. Não é a cheira. Não desliga o microfone, não. Cheira. Você é a loira? Vem cá pra dar um prêmio, ó. É a cheira do tio, não? Dá um livro pra... Cuidando a filha. Rapidinho. Cheira. Mais ou menos aniversariante. Eu tenho dois prêmios. dois prêmios. Cheira. Aqui. Aqui. Só pra quem chega. Aplausos, gente. A cheira é a imersariante. Tudo bom chegar. No plato, tá? Tudo bom que tinta e cheira. Vai pra uma cena. Vamos deixar de conversar um pouquinho, né. Qual é a bairro? No pano vi. E, hoje vai e estarem, foi ontem? Amanhã. E você volta a manhã depois, cara. Não dá pra puxar. Chega e você trabalha com quem, meu amor? Cabelo? Olá, 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 olá. Chega aqui, lá. Não, eu acho que eu já juro ia assim, não. Será que eu não vou achar? Será que na medida do dia... Fica mexida que vai ganhar um preto. Agora um rapaz também que quer ganhar um CD. Maravilhoso. Rapaz. Do Herbert, então... Você, vem rapidinho. Rapidinho, meu amor. Você, você. Rapidinho, cara de esquerda, não tem horário. O dono começa a melhorar. Todo rapidinho, Mery. Come here. Olha que ruim as pessoas não tem que ler, né? Só um minutinho, chega. Tudo bem? Não é chupa, não. Não é chupa, não é chupa. 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 Não é chupa. Não é chupa, não é chupa. Não é chupa, não é chupa. Que delícia! É gay ou não? Ele não sabe se ele é gay, acha que ele é? Aplausa agora! Chega! Aquele é esmalhante! Parabéns! Olha, gente, a chafinha foi nesse encontro! Aqui no Brasil a gente vê que é o Brasil! É difícil! Parabéns! Chega! Abraço! Universário! Tá bom, Chega! Ativo! Ativo! Você é ativo, Brasil? Chega, o que quer dizer o ativo? Chega aí pra cima! Obrigada, Chega! É difícil, hein? Tem gosto, Brasil? E sete eu ativo, Gal! Tem gosto, tem gosto. E pôr e Pifo Modern Express! E Luís Bates, a real horror, e 9 e 1 milenção de fai. Est Py e Google, e Vaya! Tira em não! Olha que goxinha, será que ele realmente é inglês? Meu cu tá vindo em roda língua? Muito augusto, menor nesse pack Nossa do que? Oi? Da Renner? Onde ele quer que alguém possa dar Renner? Muito presil, beijos Eu não vou Intermão? Intermão 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 Ah tá, eu também Esse cinema fica ali pra que baroxe Entendeu? Chega assim um pouquinho, o que faz a galera propaganda? Sheila, já falo pra você Você é maquiada também, Sheila? Sim Oi Esse cara é a minha vida É, na cara, vou te falar já É, ui, tá na água, bateu a mão? Pra cara, pra cara, pra cara, que ui Que delícia, travesti, né? Kiss Haider Kiss Haider Kiss Haider Do rapper de Tom Tá bom, gente? Fica grande Lá no caixa É isso? É isso mesmo, quem quiser O CD pode ser da Blue Lá no caixa Dois tipos Tá bom? Então, se vocês tiverem aqui um dia de dia, você demora o meu Web de Com? Tá bom? Vou dar um pra Sheila Aplausos pra Sheila Obrigada, Sheila E vou dar um pra você Aqui o prato, Sheila Pode devolver Que pode levar Cê viu o preço? Cê viu o preço? Cê viu o preço? Olha, desculpa, minha amiga Cinco reais só dentro do seu cu, Fabiano Só um pouco nervosa, viu? O nome? Renoma Obrigado Fica até agora no Brasil Obrigado Porque até agora no Brasil Aqui Aten 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 Tem outra Poxa, hein? É... Deixa eu falar Menino Mentira Gente, é o primeiro Pra você, meu lindo Que nada Que nada Que nada Para você Que nada É muito Outro Que nada Que nada viu, Sanchi? Aplausos Aplausos O que é que você é? Da Itália? Gente, rapidinho antes de eu sair vou estar com meu livro ali embaixo espero que quem não tenha mentira já vinha na venda você que ainda não tem meu livro vou estar lá embaixo quero fazer um convite, vou fazer uma lista amanhã eu vou fazer uma vez por mês no Itália Minha segunda dose de montila e amanhã tem entendeu, é bom amanhã gente, qual é a Rafa? a mentira a Rafa, bate, bate, bate vindo, tá passada entendeu, vou fazer uma lista quem quiser amanhã, Itália Minha estou convidando todos vocês segunda dose de montila também, tem amanhã o meu canal no Youtube e o David Daniel está dirigindo a vida cultural que nós vamos ter no domingo na Praça da República, não é isso? o Thiago é o coordenador o David Daniel faz a direção domingo na Praça da República sabe que hora o show? nove horas olha a minha cara quando ele me convidou nove horas da manhã mas eu vou pra vida emiteado, obrigado vamos aplaudir agora vamos para o último número maravilhoso desse talento que é Stripe Herói na Praça da República aplausos gente, quem quiser que alguém amanhã no segundo eu vou fazer vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá